de pós-graduação, e ela fez teologia lá. E teve uma formatura, e esse doutor aqui, Leonardo Pereção Tonelli, fez um discurso, e no discurso ele pronunciou essas palavras aqui. Que traduzindo está aqui, vivemos em um tempo de convocação para a paz, ao xalão. Por esta razão, todas as religiões, seitas e filosofias estão recebendo uma provocação. A de retomar o futuro melhor para a humanidade. E se alguém, ou algum grupo, que rejeita o convite, ou rechaçará a própria sociedade, pois no mundo não há mais lugar para primitivismos. Esta irmã, ela foi perguntar ao seu Tonelli, o que ele quis dizer com primitivismo. Então ele perguntou para ela, qual é a tua fé? Eu sou adventista do sétimo dia, pois eu falei para vocês. Vocês continuam pescando nos acordos dos outros. Vocês têm que parar de roubar fiéis dos outros. Agora nós estamos construindo uma nova sociedade no mundo, uma sociedade de paz e segurança. E vocês a não estão colaborando. Então quase não precisava dizer mais nada. Liberdade religiosa com responsabilidade, sem impor nossos valores. E agora é isso, a liberdade religiosa. Esse é o novo paradigma do mundo. Para contrastar os flagelos da violência, terrorismo, extremismo e fundamentalismo, é preciso medidas legislativas, afirmou o Papa Bento XVI. Vocês entenderam isso? Ou seja, para fazer parar o fundamentalismo. O que é fundamentalismo? Nós somos fundamentalistas ou não? Sim. Mas não, como é que é? Não radicais, né? Fundamentalistas, nós estudamos a Bíblia e ensinamos conforme os seus fundamentos. O que está escrito aí? Tem que acabar com o fundamentalismo. Vocês não estão percebendo que o foco de todas as declarações são uma igreja só no mundo? A testemunha de Jesus? Querem que eu leia um texto que vocês conhecem demais? Mas eu acho que é bem oportuno inserir aqui numa leitura Apocalipse. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. 11, 17. Tirou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esses é que são o alvo do dragão e associados. Igrejas querem adotar código de roubo sobre roubo de fiéis. Então, o CMI, o Conselho Mundial das Igrejas, está tratando desse assunto, né? Estão redigindo para as cristãs, pronto, um código de ética entre as religiões que deverá virar leis nos países. As igrejas cristãs estão cada vez mais próximas de adotar um código de conduta comum para conquistar conversões entre si e de outras religiões. Isso foi... Até quando? A data limite é 2009. Isso tem tempo ainda. Adiaram para 2010. Então, está tudo em cima. Representantes evangélicos pentecostais vão participar do diálogo pela primeira vez. Inclusive os pentecostais querem isso agora. Interessante. Isso significa parar com o número de membros que tem. Ninguém tira membros dali, também ninguém busca mais de fora. No entanto, segundo esse documento, o diálogo anúncio, a única igreja no mundo que poderá continuar fazendo o proselitismo é a que tem toda a verdade. A igreja romana. Porque a que tem toda a verdade, pregando esta verdade, contribuirá pela paz e segurança. Que isso, então, ajudará a unir todas as igrejas a ela. Faz sentido, então, né? Bom, aqui, então, as duas correntes que se destacam pelo proselitismo tiraram fiéis de outras organizações cristãs, especialmente na América Latina, América, África e Ásia. Desde que o trabalho para o acordo começou em maio do ano passado, isso foi em 2006, então, elas mantinham-se à distância. Não estão colaborando. Isso já é notícia de jornal, já é no Globo. Roma, não, rumo a um código de conduta cristão sobre conversão religiosa. Então, a Santa Sé recebe apoio da Aliança Evangélica Mundial, processo patrocinado pelo Conselho Pontifício da Igreja Católica, Ortodoxos, Protestantes, Pentecostais, Evangelicos da Europa, Ásia, África e Estados Unidos, Esboçar o conteúdo de um código de conduta que se espera finalizar para o ano que vem. Publicado no Zenit. Vocês estão vendo que bem logo, os que forem fiéis a Deus estarão cercados legalmente. Bem logo, fazer trabalho missionário será ilegal. Além do que, se está discutindo na ONU a respeito da questão das ofensas entre religiões, isso poderá render gravíssima situação a quem o fizer. Tipo assim, os sermões que estou fazendo agora aqui, ou ler na Bíblia, falar sobre besta, não sei o que mais lá, poderá ser configurado como uma transgressão legal, que os países irão fazer leis para isso, por recomendação da ONU, então está complicado isso. A turma aqui de São Paulo, tem um pessoal aí que eu tenho maior admiração, existe uma ONG pela liberdade religiosa, defenda a igreja. E tem que fazer isso mesmo. E ninguém se preocupe ao defender a liberdade religiosa, que isso não vai adiar a volta de Cristo. Isso vai reduzir o tempo de perseguição. Então isso é bom. A perseguição, começando um dia mais tarde, já é uma grande coisa. Começando um ano mais tarde, é muito melhor. Quanto mais tarde eu começar, menos tempo de perseguição, mais rápido a gente passa por essa. Ellen White recomenda fazer isso. Segundo o Papa, a fé é um dão e obra de Deus, justamente por isso é proibida toda forma de proselitismo que constringe ou induz alguém a abraçar a fé. Mas vocês não lembram que ontem à noite eu li para vocês um trecho daqui, que para vir para a igreja católica, aí sim pode. Outras serão proibidas. Onde é que saiu isso? Ansa. Isto é uma declaração do Papa. Do Bento XVI. Religião não pode dividir, disse Bento XVI. Tem que colaborar para unir. Santa Céus fundamentalistas, ele disse, tem a pretensão de impor a verdade pela força. Falava antes da verdade. Isso foi Zenith. Irmãos, nós somos fundamentalistas, mas por acaso, aqui alguém faz trabalho missionários e arrasta a pessoa para dentro do tanque à força? Não, isso não existe. Isso é calúnia. Certo? Isso não é verdade. Aceita livremente. pregamos, ensinamos, etc. Se arrependeu, quer vir, será bem-vindo. Não quer vir, continuamos amigos. Como sempre fomos. Sem problema nenhum. O plano mesmo foi inspirar. Agora, já meio concluindo. Para desarraigar da terra aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo. Eu farei da observância do sétimo dia, um sinal de desilealdade para as autoridades da terra. As leis humanas serão feitas tão rígidas, que os homens e mulheres não ousarão observar o sábado do sétimo dia. Irmãos, se você não fizer a reforma do sábado agora, se você não tiver o poder do Espírito Santo, se você não fizer a reforma da saúde, você não vai entender as coisas, você não vai entender a Bíblia, como eu não entendia antes. Eu venho com a saúde reformada há uns 10 anos, você não vai ter poder espiritual, o Espírito Santo vai ter dificuldade de te conduzir, como é que você vai subsistir nesse tempo aí? Vocês estão vendo que está chegando em cima. Eu não quero dizer que essa coisa vem onde que vem. Não sei. Quem sabe disso é Deus. E Deus diz o seguinte, agora já pode ou não pode ainda. No ano 2000, era o objetivo de todas as religiões se unirem, e não aconteceu absolutamente nada. Mas que vem, vem. Então, a grande, o nosso grande trunfo é nos preparar. E o que é preparar? Fazer como Enoque. Como é que vivia Enoque? Mas o que é andar com Deus? Quatro coisas, não sei se eu lembro. Se eu não lembrar, eu vou olhar na minha pasta depois. Primeiro, ele tinha sempre a consciência que Deus estava do lado dele. Então, você que é jovem, você que etc, tenha a mesma consciência quando você entra no banheiro, quando você está na internet sozinho, quando você está no teu quarto sozinho. Sabe que Deus está ali do lado. Isso faz diferença. Esse foi um dos trunfos de Enoque. Segundo, Enoque estava em constante estado de oração. E eu procuro fazer isso também. Então, quando eu estou dando aula, escrevo em cima, na mesa, tem um papelzinho, tem um D escrito. Um D, bem grande. D de Deus. Quando eu olho aquele D, me lembro de Deus. Faço uma oração. Ninguém percebe nada. Para não esquecer. Terceira coisa que Enoque fazia, ele ensinava os outros a respeito de Deus. E quarta coisa, essa é a mais importante.